Ministro da Justiça Flávio Dino, debocha de senador da República Marcos Duval, foi muito criticado nas redes sociais e veja no que deu. Salve, patriotas! Ara Oliveira falando. Eu vou mostrar pra vocês agora o BO que aconteceu entre o ministro da Justiça Flávio Dino e o senador da República Marcos Duval. Em audiência com o ministro da Justiça Flávio Dino no Senado sobre as invasões do 8 de janeiro, o senador Marcos Duval foi rebatido pelo ministro em tom de deboche. Dino disse que se ele, Marcos Duval, era da Suat, ele era dos Vingadores. Veja o vídeo. Não precisa o senhor ir pra porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da Suat, eu sou dos Vingadores. Após essa declaração absurda do ministro da Justiça, os internautas não deixaram passar batido. Enviaram um vídeo do Dino super-herói. Se liga! Pois é, meus amigos, agora eu quero saber de você a sua opinião. Você acha correto um ministro da Justiça debochar dessa maneira de um senador da República, sim ou não? Com nota, o Flávio Dino merece de 0 a 10. Deixa nos comentários.